A polícia civil começou a investigar uma denúncia de estupro na cidade de São Miguel dos Milagres. E essa história não para por aí, tá? Bruno Protazzi vai trazer os detalhes, porque existe, Bruno, de fato, a informação de que houve a participação de uma guarda municipal do município. É isso? Tá confirmado? É isso mesmo. A denúncia foi feita, Tiago, pela mãe da adolescente de 16 anos. O estupro teria acontecido ontem. Ela relatou ao Conselho Tutelar de Porto de Pedras que a filha foi para uma festa na companhia desta guarda municipal. E lá na festa ela teria sido drogada e levada para uma região deserta de praia em São Miguel dos Milagres. E lá aconteceu o estupro por dois homens que seriam primos desta servidora municipal, que estariam passando férias aqui em Alagoas. Eles são de Pernambuco e são suspeitos de cometerem este crime. E a ação, ainda segundo a mãe da vítima, também teria sido filmado pela guarda municipal. Agora a polícia segue a investigação do caso, fazendo todo o acompanhamento e apuração deste fato. E nós vamos ouvir agora o chefe de cartório de Porto de Pedras, Daniel Pinto. A polícia civil da cidade de Porto de Pedras tomou conhecimento desse fato criminoso através do Conselho Tutelar da cidade. E tão logo tomamos conhecimento, intimamos a mãe, a mãe da menor, que compareceu à delegacia e nos informou que esse crime aconteceu, na verdade, no meio de janeiro. E só agora ela tomou conhecimento, devido ao estado de saúde da filha, bastante depressivo. Com isso foi necessário o internamento, numa unidade hospitalar da capital alagoana. E tão logo a menor se restabeleça, ela irá comparecer à delegacia, em companhia da mãe, para prestar os devidos esclarecimentos. Por outro lado, nós já intimamos diversas pessoas envolvidas, possivelmente envolvidas, nesses fatos criminosos que ferem o artigo 213 do Código Penal e o 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a polícia judiciária já está à frente das investigações e, no mais rápido possível, esse crime será esclarecido e os envolvidos estarão à disposição da Justiça da cidade de Porto de Pedras. Então, Tiago, o que a gente recebeu de informação também é que a adolescente se encontra internada após ingerir muitos remédios de uso controlado. E também recebemos o posicionamento da Promotoria de Justiça de Porto de Pedras, que informou que só vai se pronunciar efetivamente sobre o caso após o término do inquérito policial. E a guarda municipal da cidade também se manifestou em nota, lamentando o caso e informou que a servidora já está afastada das suas funções até que as investigações sejam concluídas. Tiago.